Durante o governo aplique a cerca sanitária e o município Cova Lima no Bobonaro, o de ralo prevenção da surto Covid-19. A instituição de segurança no defesa coloca-ne a membro cira o de taca a linha fronteira entre o município Ainar no Cova Lima. O objetivo é atuar o passar revista no controle e manhã movimento na bela Itamaçai, município Ruanem. Além de bloqueio de alam público, membro unidade polícia marítima nebemac coloca-ne a aldeia Cainar, suco Batuboro, posto administrativo Maubara, e a área Pontiloes, membro defesa no segurança cira o controle, lao Ayn tur Motanini, nebemac fronteira o posto Atabai, município Bobonaro, o de prevene comunidade Atabai, la bela Itamaçai Atabai, Mailoes. Tur informação verbal, se membro PNTL cira, nebemac coloca-ne a lois durante cira bloqueia a estrada, la foa a sesu ba comandade Atabai atu Maidili. Se van gira a comandade Atabai no lois atu força Samba Malu, tem que parar de itir a linha nebemac polícia haló autoestopar, roda polícia haló desinfektan, basa-san sira, macfoimbele autoriza foti. Napoleão Xavier, Clementino Maia, Zémen.